Música Meu nome é César, sou professor de Educação Física na Escola Estadual do Prédio Planalto de Curacópolis e conheci a Red Bull, projeta Red Bull da equipe através do César, um amigo e disse que eles estavam com um projeto bacana de educação, de trazer a garotada para poder estar trabalhando a sociabilização deles e eles terem oportunidade de morar em uma região muito carente e ter a oportunidade de estar aí conhecendo outros lugares e através da Red Bull a gente conseguiu disponibilizar ingressos, que eu achei que é um projeto muito bacana ônibus, que é uma oportunidade única deles estar vindo para cá porque muitos garotos nascem lá e jamais passam pelo lado de cada Anguera então achei muito legal eles estar tendo essa oportunidade de estar conhecendo outros lugares conhecendo o estádio, como eles nunca viram e através de uma atividade física, através de um esporte, que é essencial, que tira a pensada da cultura e evita trocas, então eu só tenho que parabenizar a Red Bull por esse projeto dizer que a gente é parceiro e precisar recuperar essas crianças e dar uma oportunidade melhor para elas Obrigado! 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 Obrigado!